Ora, Josué trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, oh que coisa boa isso daqui, isso daqui é maravilhoso, sabe porquê? Porque para você ir diante de Deus, você não precisa se purificar primeiro não, você pode ir a Jesus com as vestes sujas, vai do jeito que está, vai do jeito que você é, não precisa você falar, não primeiro eu vou me purificar, depois eu vou a Deus, não, vai assim mesmo, vai do jeito que você está, e a Bíblia é clara no verso 3, Josué trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, é isso aqui, e isso que o diabo ficou irado, dizendo o seguinte, não, ele não pode, ele é meu, esse povo é meu, não é, a Bíblia diz assim, que ele estava com vestes sujas, e mesmo assim ele foi, nós devemos ir a Jesus assim mesmo, com vestes sujas, se você é pecador, vá Jesus, se você tem vícios, vá Jesus, se você tem medo, vá Jesus, se você tem dúvidas, vá Jesus, se você por alguma razão não crê totalmente, vá Jesus, se você se lambuzou do pecado, vá Jesus, se você se sente indigno, vá Jesus, vai a Jesus meu amigo, vá a Jesus do jeito que você está, Deus vai receber você, vai abraçar você, vai beijar você, e vai te lavar, te purificar, te batizar, te dar um novo coração, ele vai dar dignidade para você, ele vai exaltar você, quando eu falo exaltar, é no sentido de perdoar, de purificar, e de renovar o seu coração, amém? Não é maravilhoso saber disso? Sim, é maravilhoso, isso chama graça, isso chama graça, maravilhosa graça.